Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta Comunia de Geração Térmica de Energia Elétrica Esse projeto se chama Quintais Orgânico de Fruta Que é uma belezura, é, você precisa conhecer Bem, esse projeto Quintais nasceu de um desafio lançado pela nossa chefia do centro De como que a fruticultura poderia participar e viabilizar segurança alimentar dentro do programa Fome Zero E aí, para participar de um programa desse, atendendo segurança alimentar Teríamos que ter fruta durante os 12 meses do ano Por isso que fizemos uma seleção de 12 espécies de frutas Que vão disponibilizar para os beneficiários durante os 12 meses do ano frutas E como é que são conduzidos esses Quintais? Esses Quintais são conduzidos utilizando todo um estoque tecnológico que a Embrapa desenvolveu durante o seu transcorrer Tanto o manejo do solo, a escolha do local, a produção das mudas, cobertura de solo Toda a tecnologia envolve o que a Embrapa já pesquisou e também conhecimentos que a Embrapa não pesquisou Ela adaptou ou vem incluindo aqui nos Quintais de Frutas Quintais Orgânicos é um projeto que assegura alimentos nutritivos e está sendo implantado em diversas comunidades Dá uma olhadinha nos meus amiguinhos que já estão sendo beneficiados Dá uma olhadinha, dá uma olhada É bem legal, a gente pode levar para casa algumas coisas diferentes Que talvez eles não saibam ainda E aí é legal Eu acho muito importante porque a gente aprende muita coisa Lá em casa, assim mesmo, a gente planta lavoura, coisa assim Aqui a gente aprende a ser professor muito mais Eu não sabia plantar uma florzinha agora Meu pai quer fazer um jardim bonito Agora eu que estou ensinando para ele Viu só? Esse pessoal aí está no começo do projeto Logo, logo eles vão ter bastante fruta para comer E eu gosto tanto de fruta As frutas têm um montão de coisa boa É, evita doença Elimina as coisas que fazem mal para a saúde da gente Hum, fruta é uma delícia Se você quiser mais informação Entra em contato com o pessoal da Embrapa Tá bom? Agora dá licença que eu estou com fome Tá? Um beijo, tchau Hum, bom, hein? Hum, bom, bom, bom É, 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 é É, é, é Legenda Adriana Zanotto